Pessoal, eu estou aqui, fizemos um provércio pacífico como sempre, tá? Nós somos todos do que a gente está aí, vindo aqui em Pateosa, não cometeu nenhum crime, mas foi a manda da Polícia Federal, estou cumprindo o ordem, o problema da Polícia Federal foi cumprindo o ordem, mas a gente tem que se identificar quando a gente não liga aqui, ninguém cometeu o crime, tá? Falou a gente que está aqui, nenhum, 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 então nós estamos no nosso direito, e aqui estamos sendo notificados, aqui em Macapá isso, tá? E Macapá, estamos sendo identificados aqui, e sem nenhum crime, ninguém cometeu nenhum crime aqui, uma manifestação pacífica, tá? Então é direito nosso, ainda que o presidente que está aí na cadeira, ele já glorificou o comunismo, e está orgulho de ter colocado um comunista no STF, mas nós ainda temos uma Constituição que ainda está valendo. O corpo dela aqui está aqui, o corpo dela aqui está bem, o corpo dela aqui está bem, direito de livre manifestação, eu não vou abrir mão de mão de mão de mão de mão de mão, tem que chegar até o caso, a gente vai ver nada, a gente vai ver nada, pode filmar por favor, que eu estou sendo identificado aqui pela Polícia Federal, tá? Estou sendo identificado aqui pela Polícia Federal, você vai entender o que? É assim, ela vai estar com o redor de bandido, não há tarde de gente também. Obrigado, Tino, obrigado, bom trabalho, viu, para vocês. Bora para o outro lado. Aqui, ó, já a gente, olha ali, ó. E aí E aí E aí Obrigado.